Maputo Óptica e Serviços Limitada Oferece a preços acessíveis óculos de vista, lentes de contacto, óculos de sol, modelos de aros. Temos à sua disposição otometristas e especialistas em lentes de contacto que fazem testa de vista. Estamos nos seguintes locais. Avenidas 24 de Julho e 25 de Setembro Bairros, Jardim e Missão Roque Praça dos Combatentes e Muspar Damatol